Doçinho, é contigo? É comigo, doçinho. És um homem mais doce, salgadinho. Sou de salgados, mas também gosto de doces. É, que és um chupa chupa. E gosto muito, sabes o quê? Chupa Chups. É, ah, tão lindinho. É isso que eu gosto. Então se calhar, tu se calhar já conheces, mas há pessoal lá em casa que se calhar, que já não sabe. Vocês já conhecem o Music Club Chupa Chups, é o passatempo que te dá prémios fantásticos, é muito fixe as passatempo. Vou tentar abrir isso. Para irem ao passatempo, basta ir a chupachups.pt e inserir os códigos que encontras nos paus do Chupa Chups. para ver se ganhaste Playstations, iPods, headphones e muitos outros prémios. Sim, eu ainda estou a tentar abrir o Chupa Chupa. Não consegue abrir o Chupa. Não consigo. Queres que eu tente abrir? Sabes porquê? Porque eu preciso chegar ao código. Porque isto funciona assim. Vocês comem o Chupa Chupa. E vai? Ótimo. Não vai correr bem. Não vai correr nada bem. E conseguiu. Depois. Comeu o Chupa. Outro. Outra vez que pedi o Chupa com a boca cheia. Vocês comem o Chupa Chupa. Olha, é de boca cheia. Muita gira. Chegam aqui ao código. Depois vão ao site e inserem o código. Ui, então. E sim. Bom momento de visão. E veem se ganharam qualquer coisa. Ah, ok. Quer dizer se ganharmos algum... Ganhamos não. Se ganharmos fui eu. Eu tenho o Chupa Chupa aqui na boca. Podias-me dar esse prémio. Se ganharmos uma Playstation, eu adoro. É? Uma Playstation? Não queres Playstation? Não. Eu aceito. É um. Não faz mal. Eu jogo não. Bora lá pôr o código. Dá-lhe aí. Um. Quatro. Sete. L. U. X. N. B. Será? 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 Eu não acredito. Eu não acredito. 1, 4, 7, L, 1, X, N, B. Mete B. Mete B. Enviar. Bora, 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 bora. Sai uma Playstation. Já está? Então. Tu tens de ter 16 anos para participar, ó David. Não tens de 16 anos. Tu não tens de 16 anos. Não tens de 16 anos. Não acredito. Não podemos participar. Não? Fogo. O que é que se passa aqui? Vai, dá-lhe aí. Enviar. Gente nova? Dá. Dá-lhe aí. Está no ver. Não, 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 não. Chupa mais um chupa. Olha agora ordinariço. Chupar um chupa. Vocês são muito ordinários. Não é ordinariço. É um bocadinho ordinariço. Chupar um chupa. Três trincas. Ficaste só com o pauzinho na mão. Do chupa. Do chupa. Atenção. Estás me a assustar, Rui. Não, não. Eu não quero assustar ninguém. Tive pena nunca a sair da Playstation 1 para mim. Estou com a boca cheia. Pessoal, estou com a boca cheia. Vão então, arranjem um chupa chupa, comam um chupa. Quando chegarem ao fim, tenham lá o código, passem no site, insiram o código e pode ser que ganhem prémios porque é altamente. Tive. Tive. Tive.